Chegou a hora da show de cozinhas aqui no Chatu, vocês sabem que aqui você compra produtos de qualidade com garantia, né Leon? É isso aí, três anos de garantia, show cobre qualquer orçamento e tudo em seis vezes fixas. Lançamento, posso mostrar? Vamos lá. Cozinha Juliana, gente, lançamento eu quero antes de mostrar, o Tazan já tá mostrando e explicar. Eu vou mostrar essa cozinha Juliana, só que marfim, tá? Com caixa bege. Muito bom, né? Então pra você ter uma ideia, nesse padrão, essa peça, um armário simples? Então vamos lá, o armário simples alto, seis parcelas de R$27,00 e aqui o duplo alto, seis parcelas de R$43,00. É uma cozinha de excelente acabamento, exclusividade e show de cozinhas. Da marfim, caixa bege, só pra você lembrar pra não haver confusão. Agora vem aqui, vamos mostrar ali no canto, olha, mais um modelo. Que cozinha é essa, Leon? É a cozinha toda esquina Itapuã, quatro peças com o porta-temperos, seis parcelas de R$88,00. E a parte inferior, duas peças, seis de R$55,00. Tá barato? Tá bom, tá bom o preço. Lembrando que você compra modulado, tá? Não precisa comprar a cozinha toda, como a gente tá mostrando. Você decide, de acordo com o seu espaço e seu bolso. Aqui, ó. Cozinha Bruna, toda branca, duas peças, armário duplo alto com vidro e simples alto, seis parcelas de R$44,00. E aqui, a parte inferior, gabinete duplo e gaveteiro, seis parcelas de R$60,00. Isso é só uma parte, gente, porque a loja é muito grande, tem bastante coisa. Você escolhe, vem, de acordo com o seu gosto, tá? Tudo facilitado em até seis vezes. Projeto pelo computador, aqui você não paga nada por isso. Se você quer comprar, nós queremos vender, vem conversar com a gente. Endereços que abrem aos domingos. Domingo, você tem a lâmina dos Maracatins, 156 Moema. E Teodoro Sampaio, 1138 Pinheiros. Durante a semana, central de informações, 581-5955. É ligar e perguntar onde tem uma show de cozinhas mais perto, né? Exatamente. Afinal de contas, quem só vende cozinhas, vende melhor.